Oi, é de volta com mais um vídeo pra vocês e não se assustem com essa cara lavada e esse cabelo no olhado. É que hoje é sábado e eu assim, tá nublada, agora à tarde eu não vou fazer nada, não sei a noite o que eu vou fazer ainda. Mas eu pensei, eu preciso fazer umas coisas e vou fazer tipo uma espadeia, eu vou relaxar esse final de semana. Sábado não, pelo menos no sábado, né? Eu comecei fazendo uma massagem que eu já faço mesmo todo sábado, né? A menina vem aqui em casa e faz uma drenagem, aí eu amo, queria poder fazer todos os dias. Aí eu já aproveitei e lavei a cabeça no tanque, sim, sou dessas, porque eu vou fazer uma hidratação no cabelo que há muito tempo eu não faço. Já falei pra vocês, eu tenho peguice, sempre faço no banho, mas hoje eu vou fazer. Enquanto age o creme, eu vou começar descolorindo os pelinhos que tá mais que precisado, não é mesmo? Então bora começar o nosso espadeia e aí no decorrer das coisas que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês. Música 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 Quando é tomada, vamos começar a segunda parte do meu espadeia. Eu vou começar fazendo uma máscara de argila verde no rosto. E aí enquanto eu deixo agir, que é de 20 a 30 minutos, eu vou fazer uma escaldapés, que é uma delícia, né? Vamos combinar. Música 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 Depois de um dia inteiro de pernas para o ar, de descanso, de cuidados comigo mesma, é hora de aparecer decente nesse vídeo, né gente? Como é sábado, eu vou dar uma voltinha assim, mas uma coisa bem de leve hoje, então eu fiz uma make bem levinha, só com BB Cream mesmo, nem sequei o cabelo, nem nada. Só vou ali curtir o resto do meu sábado mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, claro, não esquece de deixar o seu joinha maroto. Conta aqui nos comentários também se vocês gostaram, dedica sugestões de vídeo e faça na sua casa, gente, é tão bom tirar um dia assim para cuidar da gente, sabe? Dar uma descansada, uma relaxada. Chama suas amigas também, deve ser muito divertido fazer um despa junto com as amigas, não é? Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, me siga nas redes sociais que estão todas aqui embaixo, no bloco de informação. E agora eu vou aproveitar o resto do meu sábado. Beijo, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.